RKA4JL Oi, tudo bem com você? Nesta videoaula, a gente vai falar do cordel, do repente e da embolada. A gente vai ver que esse tipo de literatura, tipicamente brasileira, pode ser feito como uma música improvisada, com rimas e escrita, ou cantada em versos. Para que a gente entenda melhor como funciona o cordel, o repente e a embolada, é interessante que a gente saiba que eles têm origem no nordeste do Brasil. Esse tipo de escrita, esse tipo de música, surgiu nessa parte do país e ali se desenvolve e é muito popular. Mas hoje, ela é bastante conhecida no país inteiro. Bom, vamos falar primeiro, então, do cordel. Esse tipo de escrita, esse tipo de literatura, é muito comum por ser contada para um público. Ou seja, quem escreve cordel, um cordelista, tem o costume de escrever em um papel e depois editar quantas vezes forem necessárias para que chegue ao resultado que ele deseja. O cordel, por ser comum na transmissão oral, ou seja, por geralmente ser contado para um público, frente a frente, ele precisa ser bem escrito, bem elaborado, antes de ser apresentado para uma pessoa. Vamos ver um exemplo de cordel que eu trouxe para essa aula, antes de a gente passar para a compreensão do repente e da embolada. O exemplo que eu trouxe é de um cordel que se chama A menina que não queria ser princesa. Ele é bastante comprido, bastante extenso, com vários versos e estrofes e rimas. Mas eu trouxe para a gente só duas estrofes para que a gente consiga pelo menos entender como ele funciona. Bom, como eu disse, o cordel é uma historinha com rimas que é escrita e contada para um público. Por isso, é comum que ele comece como uma história mesmo. O cordel A Menina Que Não Queria Ser Princesa começa desse jeito. Bom, só com essas duas estrofes e esse punhado de versos, a gente consegue perceber um pouco como funciona um cordel. Além dele começar contando uma historinha, a história de Teresa, a gente consegue perceber que ele é cheio de rimas, como uma música mesmo. Na primeira estrofe, a gente tem as palavras esperteza, Teresa e brabeza rimando. Na segunda estrofe, a gente tem as palavras aventura, loucura e dura. Bom, além disso, por ser uma historinha escrita com muitas rimas, estrofes e versos, o cordel também é transmitido no formato de folhetos. O cordelista, ao escrever um cordel, pensa não só no público que vai escutá-lo, mas também no público que vai lê-lo, ler os seus cordéis. Essa foto que você está vendo aí é uma foto com vários cordéis pendurados em um varal. É assim que eles geralmente se apresentam nas feirinhas populares. Por fim, uma característica muito particular dos cordéis é que eles geralmente são acompanhados, quando em um folheto, de desenhos. Esses desenhos são chamados de xilogravuras e podem ser feitos no papel ou talhados na madeira e depois pintado. Bom, vamos falar então do repente. O repente é um canto improvisado. Vamos assistir então um exemplo de repente. Mas antes, vamos entender melhor um pouco desse gênero artístico. E já se chama repente por ser feito de repente, né? Repente é a pessoa improvisar com rapidez. É a espontaneidade daquele momento que você está construindo. Agora, o repente, ele se caracteriza muito por ser um verso rimado, mas veja bem. Repente não é rima. Repente é o verso improvisado feito na hora. Nem tudo é o que parece e a gente pode provar. Às vezes um lugar verde tem poluição no ar. E o mar parece oceano, mas nunca passa de mar. Viu? O que você achou desse pequeno vídeo que eu trouxe para a gente hoje? Esse é um repente, um gênero típico do nordeste brasileiro. Um tipo de música que é muito comum, muito popular naquela região, mas que hoje já é bastante conhecida pelo Brasil. Bom, a embolada é diferente. A embolada também é um tipo de música feita com improviso. A maior diferença entre embolada e repente é que, enquanto os emboladores usam um pandeiro, os repentistas tocam a viola de sete cordas. O ritmo, como em qualquer música, também é muito importante na embolada. E, por ser um gênero improvisado, os emboladores, que geralmente se apresentam em duplas, precisam revezar a música. Ou seja, um canta, enquanto o outro pensa em como vai entrar. Quando este que está cantando termina a sua frase, o outro entra logo em seguida, dando continuidade à história, à música. Desse jeito, os dois emboladores conseguem se ajudar. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido melhor o que são esses três tipos de arte tipicamente brasileiras, do nordeste do nosso país. Espero que você tenha gostado da aula. A gente se encontra em um próximo vídeo.